Esse sistema de votação online não é uma novidade que surgiu agora. Diversas entidades grandes, por exemplo, a Petros. Petros é o fundo de pensão da Petrobras. Há oito eleições, a eleição é feita através do sistema remoto, o sistema online, que alguns falam. E é perfeitamente possível fazer isso tecnicamente. No prazo de 20 a 30 dias se consegue organizar isso. Nós consultamos várias entidades, consultamos empresas que têm capacidade de fazer. Aí coloca-se uma questão, o Gilmar coloca uma questão. Ah, mas na periferia o pessoal não tem acesso à internet. Ora, esse aplicativo da Caixa Econômica, onde o governo orientou que as pessoas se cadastrassem, recebeu quase 100 milhões de inscrição. Já 50 milhões de pessoas foram autorizadas a receber os 600 reais. Infelizmente, o governo não paga, mas aí é outro problema. Mas efetivamente, quase 100 milhões, metade da população brasileira, se cadastrou. Mesmo no sábado, nós fizemos um debate entre membros de Zonal, onde gente da cidade Tiradentes, a presidente da cidade Tiradentes, falou perfeitamente com internet tranquilamente. Até mesmo a Kika já participou de reuniões online com o Lula. Agora ela não pode vir hoje aqui, eu não sei exatamente por quê, mas na casa dela tem acesso à internet. Então, hoje em dia, está muito disseminado o acesso à internet. Então, nós poderíamos ter dado um grande passo à frente no PT. Um grande passo de inclusão digital da nossa militância. Porque nisso, a direita está muito tempo à nossa frente. Toda a campanha do Bolsonaro foi baseada na comunicação pela internet. E nós, no sistema analógico. E agora que nós poderíamos ter dado um passo tecnológico e democrático, a maioria da direção nacional e do próprio direção municipal optou por manter um sistema restrito. Pouca gente vai votar 600 pessoas. E isso significa reduzir a democracia. Para nós vencermos em São Paulo, para o PT vencer, para a esquerda vencer, nós precisamos de um processo que envolva muita gente. Nós precisamos de mobilização. Nós precisamos que as pessoas participem. Que se contagiem politicamente. Que tenham ânimo, vontade, decisão de derrotar o Bolsonaro, de derrotar o Bruno Covas e o Dória. Então, minha gente, eu sou daqueles que acreditam que quanto mais democracia, melhor. Quanto mais gente decidindo, melhor. Quanto mais participação, melhor. E nos dias de hoje, o que tem de tecnologia aí, sinceramente, não é possível que um partido que inovou, como o PT inovou nesse país, que fez o povo avançar como fez o povo avançar em nosso país, que o PT não tenha aberto essa possibilidade aos seus filiados e aos seus militantes. E mais do que isso, nós deveríamos abrir até para mais gente participar. Para que fosse um projeto, um processo em que a esquerda participasse. Certo? Eu vi aquelas pessoas do Gaviões, na Avenida Paulista, numa manifestação antifascista. Eu quero que eles votem. Eu quero que eles votem. Eu quero que a juventude que ocupa escolas, a juventude que vai para as ruas e que não é filiada ao nosso partido, participe também. Nós precisamos de que todos que são do campo da esquerda possam opinar, possam participar. Para que sintam que o candidato é um candidato seu. É um candidato que veio da sua vontade. Essa é a democracia que eu acho que o PT deveria estar defendendo nesse momento. O PT deveria ser um candidato que vai para as ruas e que vai para as ruas e que vai para as ruas e que vai para as ruas. O PT deveria ser um candidato.